Meu nome é Giovanni Rulli, sou coordenador de projetos da Rulli Standard. Em 2021, após o ano de pandemia, a gente acabou tendo um acréscimo nas vendas, na exportação da empresa e sentimos a necessidade de adquirir equipamentos mais sofisticados, mais modernos. Com alta produtividade, o aumento da produtividade e da qualidade das nossas peças, assim, foi algo, assim, pra gente, até assustador, porque a gente não tá acostumado com esse tipo de equipamento, né? A gente comprou um torno vertical, né, e uma portal com ferramenta acionada, a gente não tinha esse tipo de equipamento aqui na Rulli, então a gente deu um upgrade muito alto, né, com a qualidade das peças na produção da empresa. A gente tá com duas máquinas da Eurostec, né, um torno vertical e uma portal, e os dois ficam realmente acionados. O que mais tem tecnologia, compramos deles, né, com cabeçote angular e quarto eixo. Desde que a máquina chegou, eles têm dado suporte, eles têm nos atendido, desde que eles colocaram os pés aqui até o momento de hoje, sempre nos atenderam da melhor forma, e realmente o pós-venda deles não temos nem o que reclamar, né, um pós-venda, assim, um dos melhores que a gente já teve. Tchau! 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 Tchau!